Olha, gente, que a educação transforma vidas, não há dúvidas, né? Mas quando o ensino e a capacitação alcançam pessoas que estão totalmente excluídas da escola, do mercado de trabalho, o resultado vai muito além. Pode significar uma nova vida. Olha aqui. Juliáxia tem 39 anos, é venezuelana, pedagoga por formação e mãe de três filhos. Por causa da crise no país vizinho, ela se mudou com a família para o Brasil há três anos em busca de oportunidade. Eu morava antes em Lima, Peru, mas eu já tenho seis anos que eu fui de meu país por causa da crise política, crise econômica. Eu acho aqui uma vida muito tranquila, confortável para a minha família e para a minha mãe, especialmente, que ela está doente. A pedagoga, que sempre trabalhou na sua terra natal, se viu incomodada em não contribuir com as contas de casa. Foi aí que ela conheceu o curso de mídias sociais oferecido no programa Mais Um Sem Dor, uma parceria entre o Ministério Público do Trabalho e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Em um mês de aula, Juliéxia aprendeu o suficiente para impulsionar o trabalho do marido, que é DJ, nas redes sociais. Ela também passou a divulgar na internet as comidas típicas da Venezuela em feirinhas culturais e promover as vendas de camisetas e outros artigos voltados para a comunidade venezuelana que vive em Goiás. Eu achei bem, porque não somente é a formação, é o apoio que eles dão, porque eles dão um recurso econômico para que a gente possa ir, ou seja, você não tem excusa, você não pode falar, não, eu não tenho como pagar uma passagem, não tenho como ir, não tenho, porque eles ajudam. Eu quero aprender mais, eu quero melhorar, eu quero que o trabalho que eu estou fazendo seja cada vez melhor. E quem também vem em busca de oportunidade, de transformação de vida, foi a Aitiana Vanetti Bassetti, de 41 anos de idade. Ela chegou ao Brasil diretamente aqui para a parecida de Goiânia, em Goiás, há três anos. O marido dela já vivia aqui há cinco anos, conseguiu juntar um dinheiro e trouxe, então, a esposa, que chegou em março de 2021. Poucos meses depois, ela conheceu o curso oferecido pelo Senai, pouco tempo depois de fazer o curso, já conseguiu, então, uma vaga de emprego. E é sobre isso que a gente vai falar com ela, conhecer um pouquinho mais da história da Vanetti, né, Vanetti? O professor do curso fala devagar e faz as coisas para nós aprender e entender um pouco também. Há três anos, ela é auxiliar de produção em uma doceria famosa de Goiânia. As pessoas lá, onde eu fiz o curso, me ajudam a buscar também, mandar currículo para mim. Se não é curso, eu não tenho como que eu vou fazer currículo. É com o papel do curso que eu fiz. Sim, é isso. Cursos em diversas áreas, como panificação, costura, beleza, entre outros. Diversas possibilidades para que mulheres que precisam apenas de uma oportunidade, aprendam uma profissão. É com esse olhar atento e cuidadoso que o Senai, de mãos dadas com o Ministério Público do Trabalho, vem mudando para melhor a vida de tanta gente. A ideia do projeto é emancipação humana. Então, são ofertados diversos cursos no Senai, na Associação Mulheres Corabinas, cursos que vão desde assistente de cozinha, produção farmacêutica, costura industrial, cursos de cerâmica abordado, para que tais pessoas, a partir desses saberes, possam narrar as suas vidas de forma diferente no mercado de trabalho decente, no mercado de trabalho digno. Esse olhar, inclusive, sobre as mulheres, sejam elas mulheres migrantes, mulheres homossexuais, transexuais, mulheres negras, mulheres com deficiência, é o nosso foco desse olhar para grupos minorizados que precisam desse apoio de inclusão e esse olhar da diversidade para que elas possam se qualificar para o mercado. O Senai leva a inclusão através da educação e capacitação para os quatro cantos do Estado. As gêmeas Ana Clara e Ana Júlia são de Crixás. Elas são deficientes visuais e cursam informática básica no Senai com todo o suporte necessário. Esse curso teve muita importância para mim, para aprender a manusear o computador. Eu pretendo trabalhar com influência digital, então o curso de informática vai me ajudar muito. Esse curso é para acrescentar no meu currículo, ele me auxiliar nas próximas faculdades. Nós temos alunos com deficiência visual severa, alunos surdos que estão conosco lá, alunos com deficiências físicas. A importância desses treinamentos, dessas capacitações para pessoas que precisam ser incluídas no mercado de trabalho, que precisam ser capacitadas para atender o mercado de trabalho, mas que também vai muito além disso, melhor a autoestima dessa pessoa, a convivência com outras pessoas. Para quem teve a oportunidade de aprender e conquistar um espaço no mercado de trabalho, fica o desejo de que todos tenham a mesma chance. É o que Vanete, emocionada, espera para os dois filhos que ficaram no Haiti. Eu espero que meus filhos virem também para estudar. É isso.